Ele foi o primeiro artista a ser cancelado. Wilson Semonal era um dos cantores mais populares no final da década de 60 e início dos anos 70. Também conhecido como rei do swing, ele cantava. Ele já foi apresentador também das redes Tupi e Record. Chegou a assinar um contrato milionário de propaganda com a show. Mas ele viu toda a sua vida e carreira desmoronar quando foi falsamente acusado de ser mandante de um sequestro. Ele foi acusado de mandar sequestrar e torturar seu contador. Suspeitava que ele estava o roubando. Rafael Viviane acusou Wilson Semonal de estar associado ao DOPS. Que era um órgão de repressão da ditadura. Em 1974, Semonal foi julgado e condenado. Passou nove dias na prisão, mas foi liberado mediante um habeas corpus. Porém, depois do céu da prisão, sua carreira nunca mais foi a mesma. Ele passou a ser boicotado pela grande mídia e pela classe artística. Acusado de ser o informante dos militares na ditadura. Com isso, Semonal entrou no ostracismo. Acabou se afundando na depressão e no alcoolismo. Acabou morrendo no dia 25 de junho do ano 2000. Devido a uma cirrose hepática. Tudo isso graças a uma fake news. Você sabia dessa história? E siga aqui na Rede Vizinha para mais conteúdos. E aí